O tabu preço. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Olha, um tabu assim gigante dentro da loja, especialmente com as equipes de vendas, é a questão preço. Aliás, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu certa vez eu estava caminhando no shopping e tal, e eu parei na frente de uma loja que tinha um expositor de óculos, assim, óculos de sol. E eu parei assim na frente e tal, uma marca bastante conhecida, uma marca relevante, que tem uns valores significativos, vamos dizer assim. E eu parei ali, olhei e perguntei para o vendedor, veio me abordar, e eu perguntei para ele. Olhei e não vi, procurei etiqueta de preço e não vi. E aí perguntei para o vendedor, pode estar esse óculos? E ele começou, olha, esse óculos, ele é importado, ó, esse óculos, né? Ele disse, ok, não, eu conheço a marca, né? Ele disse, quanto é que está? Eu não estou vendo o preço aqui. Então, a gente parcela e tal. E aí eu olhei para ele assim, falei assim, meu amigo, eu posso estar com uma cara assim de pobre, talvez, mas eu conheço a marca, eu sei que é um óculos caro, me diga, por favor, quanto é que é o preço do óculos, né? Ou seja, o vendedor estava com medo de dar o preço. Como assim, ah, esse óculos, ele tem um valor mais alto, se eu falar o preço aqui, ele vai sair correndo, ou então ele vai me xingar, ou alguma coisa dessa natureza. Na verdade, quando eu digo tabu preço, porque qual é a mensagem, qual é a mensagem que está sendo dada nessa situação aqui, que eu estou relatando? Quem é que está achando caro o produto? É o vendedor. Eu costumo dizer o seguinte, peraí, se alguém tiver que achar caro um produto, esse alguém não é o vendedor, não pode ser o vendedor, tem que ser o cliente, né? Os vendedores precisam entender o valor que o produto tem. É importantíssimo entender a diferença entre valor e preço, são coisas inversamente proporcionais. Valor é percepção, é aquilo que eu enxergo no produto, aquilo que eu percebo no produto ou no serviço, isso é valor e preço é uma quantidade de moedas que você vai adquirir o produto, percebe? Isso é preço, e isso pode estar incompatível quando você compara, faz a comparação do preço com a sua percepção de valor, ou seja, quando você olha para alguma coisa que você acha que não vale o preço que está sendo pedido, você acha um absurdo, e vice-versa. Então, percebe? Quanto mais valor eu percebo no produto, menos significativo fica o preço. Então, eu olho um automóvel de luxo, uma Porsche, último modelo, eu sei que o preço dela não é a mesma coisa de um carro popular, é óbvio, não é? Por quê? Porque ela tem um valor muito elevado. Um automóvel de luxo, tem etc, uma série de atributos aqui, componentes e etc, que fazem com que você olhe e fale, nossa, isso aqui vale muito, não é? E aí, quando você olha o preço, percebe? Ele vai ter uma compatibilidade. Assim como o contrário, eu olho determinados produtos que eu vejo e eu olho e acho ridículo, acho de mau gosto, acho aquilo assim, como é que alguém teve a coragem de produzir aquilo, e mais ainda, alguém teve a coragem de produzir e alguém ainda teve a coragem de comprar aquilo para botar na loja, olha que coisa ridícula, de mau gosto, feia, etc, etc. Então, se você me der de presente, eu não quero, não, eu não vou usar isso nunca, eu acho isso horrível, não é? Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, o valor é tão ruim, é tão zero, que se você me der de graça, é caro, eu não quero. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu não dou valor nenhum para aquilo, eu não atribuo valor nenhum. Então, qualquer preço é caro. É importante entender essa relação de percepção de valor e preço. São coisas inversamente proporcionais. Aquilo que eu não percebo valor, qualquer preço é caro. Aquilo que eu dou muito valor, o preço vai ficando compatível, eu aceito um preço mais alto. É como você ter uma joia que pertenceu à tua avó, que era uma pessoa muito querida, e aquilo tem um sentimento muito forte, realmente é significativo, aquilo tem um valor inestimável para você. E aí você olha, tá, a preço de mercado, aquela joia vale mil reais, exemplo. Ah, um anel aqui vale mil reais. E aí a pessoa chega e fala assim, olha, que legal esse anel, eu pago mil e quinhentos dele, achei lindo e tal, eu não acho mais na praça aí, eu pago mil e quinhentos. Mas para você, nem por 10 mil você não entrega, porque, nossa, aquilo tem um simbolismo, tem um valor sentimental impagável. Percebe o que eu estou dizendo? O que é valor, o que é preço, são inversamente proporcionais. Então, quando você atribui um valor muito alto, o preço precisa ser mais significativo. Percebe? E o contrário também, e vice-versa. Ok, por que eu contextualizei isso tudo? Porque é importante a gente trabalhar na loja a questão de percepção de valor. Os clientes dão valor para as coisas mais caras, para as coisas mais significativas, que tem marca, para as coisas que tem representatividade. Percebe o que eu estou dizendo? Então, tanto que você entra no Instagram, o que você vê? Você vê as fotos, quando a pessoa está com um relógio, um óculos, um tênis, uma coisa mais cara que ela pagou, ela destaca. Quando ela está com aquele tênis que ela comprou na promoção ali, já é um modelo muito antigo, que está fora de moda e tal, ela esconde o pé, ela não mostra. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por quê? Porque quando é baratinho, as pessoas não gostam de mostrar. Quando tem um valor agregado mais alto, as pessoas gostam de exibir. Então, a gente vê isso a todo momento. Você está no supermercado e você vê quando a pessoa está com o carrinho de compras bem cheio e tem itens mais caros ali, a pessoa estufa o peito, ela olha para ver se estão percebendo aquilo que ela está comprando. Aquilo tem um valor bastante significativo, onde ela mora, o carro que ela anda, o tênis que ela usa, o óculos, o relógio, a roupa, o notebook, a bolsa e etc, etc, etc. Percebe? Então, as pessoas adoram exibir as coisas mais caras. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente fica achando que coisa boa para vender é coisa baratinha. Ah, é promoção, isso aí vai ser bom para vender. E, na verdade, os clientes querem fazer bons negócios. A gente não pode confundir fazer bom negócio com querer coisa barata. Não, os clientes não gostam de coisa barata, os clientes gostam de coisa boa. O que eles querem é fazer bom negócio, eles querem moleza. É diferente, percebe? Então, e isso a gente pode fazer. E moleza pode ser num preço abaixo do que se pagaria, normalmente, ou numa negociação, numa possibilidade de aquisição bastante facilitada. Isso os clientes adoram. Ah, eu não tenho condições de comprar esse tênis, ele está a R$ 1.200. Pois é, mas se essa loja aqui me parcela em 10 vezes sem juros de R$ 120 no meu cartão, opa, aí eu consigo comprar. Percebe que eu estou dizendo? Eu quero. Ou, se eu tenho, vale R$ 1.200, então eu achei ele aqui por R$ 900. Ah, maravilha, eu quero. Percebe? Isso que os clientes pensam. E aí, cabe ao lojista capacitar o seu time e escolher qual é a melhor modalidade de negociação que você faz e estimulando a equipe ao seguinte, perca medo de mostrar as coisas mais caras. Comece mostrando sempre pelo mais caro dentro da sondagem que você fez com o cliente. O que isso significa? O cliente chega querendo ver determinado, ah, quero ver calça. Ok, dá as calças na sondagem que você vê. É calça jeans, é para o dia a dia, é para um evento, é para uma coisa. Eu faço aqui a sondagem, identifico o nível que o cliente está procurando e dessas que eu identifiquei, eu começo pela mais cara. Ah, eu corro o risco, no bom sentido, do cliente gostar e já levar a mais cara. E aí eu complemento e faço um ticket mais alto. Ou, não, enganchou, o cliente ficou muito alto e tal. Pera aí que eu tenho uma opção aqui que eu acho que você vai gostar também. E eu tenho uma outra mais barata para mostrar. Se você começa pelo lado da promoção, já morreu, não tem mais o que negociar, o que baixar, o que estimular com o cliente. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante você retirar o tabu preço? E isso compete aos gestores capacitar as equipes. Primeiro entender e depois capacitar o time. Concorda comigo? Pensa sobre isso. Preço é tabu. Tem que saber trabalhar. Evidentemente que dentro dos conceitos de concorrência, etc e tal, níveis de mercado. Mas, acima de tudo, essas situações onde o vendedor tem medo de mostrar produtos mais caros. Onde o vendedor se engancha na hora de falar o preço. Um exemplo aqui, antes de encerrar, é aquela situação, né? Você está atendendo o cliente aqui e aí o cliente vira assim. Você está mostrando um produto aqui mais barato, etc e tal, argumentando. E aí o cliente vira e fala, ah, e esse aqui, quanto é? E é um produto que custa o dobro do preço. Eu vejo os vendedores assim, toma aquele... E agora? Eu falo ou não falo? Percebe o que eu estou dizendo? Enfim, isso é tabu. Enfim, pensa sobre isso. Capacita o time, treine, que você vai ver que vai modificar o resultado que você consegue. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.